O que é o Instituto Empreender? O que é o Instituto Empreender? O jovem não sabe muito bem o que ele vai fazer, se ele vai continuar uma carreira universitária, um curso técnico. Então é aí onde nós entramos. A gente ensina o jovem a como fazer um currículo, como se portar no mercado de trabalho, como é que eu vou para uma entrevista de emprego, como é que eu me visto, como é que eu faço, como é que eu calculo o meu primeiro contra-cheque e aí, depois que eu entrei no emprego. E a gente faz toda essa preparação durante 200 horas, a gente dilui ela no ano todo e a gente trabalha com muitas oficinas, tudo. E aí o nosso objetivo de trazê-los hoje aqui foi justamente para que eles pudessem ver, além das oportunidades de emprego, também as oportunidades de carreiras que eles podem seguir. Porque muitos, saindo do ensino médio, não tem muita ideia do que eles vão fazer depois. Então a nossa intenção de trazê-los hoje aqui, nós trouxemos esses 22, para que eles pudessem ver o que eles podem fazer, quais são as carreiras que existem e também as profissões de se cadastrar, porque eles estão nessa idade para jovem aprendiz. Eles ainda não podem ser estagiários, mas eles podem ingressar em programas de jovem aprendiz. E por quanto tempo você acompanha esses jovens? Bom, nós passamos o ano inteiro com eles, mas a carga horária total é de 200 horas, em sala de aula, além das atividades extras que a gente leva eles para conhecerem, programas culturais, museus, porque eu acho que essa parte é importante também, essa parte da cultura, né? A gente leva eles em feiras como essa da PUC, para que eles possam conhecer. A gente desenvolve oficinas extras classes, também como oficina de comunicação, escrita criativa, finanças pessoais. E esse ano a Mostra PUC tem como tema as relações interpessoais. Como vocês lidam com isso lá, instruindo esses jovens, para saber trabalhar em equipe? Bom, esse é um ponto muito importante do nosso projeto, porque o jovem, quando ele está nessa fase, ele ainda não está muito formado. E uma coisa que nós tentamos passar para o jovem é que o profissional, que não consegue, não tem uma habilidade interpessoal bacana, ele não consegue se comunicar no ambiente de trabalho, uma comunicação efetiva, trabalhar em grupo, ele é um profissional que não serve para o mercado. Ele é um profissional que pode até ser qualificado, mas ele não conseguindo lidar com os companheiros, ele não é um profissional bacana para a empresa, né? Então, assim, a gente, para começar esse trabalho, a gente faz muita dinâmica de grupo, para que eles entendam, para que eles percam essa vergonha de lidar com o outro. A gente trabalha muito a escrita profissional, porque através do próprio e-mail, a pessoa, sabe? O jovem, às vezes, tem dificuldade, e como o e-mail é um meio que você não está vendo o outro, então, às vezes, tem muitos problemas. Então, nós procuramos trabalhar, sim, através de oficinas, escrita criativa e muitas dinâmicas de grupo. E qual o perfil desse jovem que vocês procuram? Quem pode participar desse projeto? Pronto, nós trabalhamos com jovem de 16 a 29 anos, ele tem que, obrigatoriamente, estar no ensino médio, ou concluindo, concluindo o ensino médio, ou ter acabado de concluir, em escola pública, tá? E ser uma das 22 regiões que a gente trabalha aqui no Rio. Tá bom, obrigada, Ana. Conversamos agora com Ana Carolina Manso, que é assessora de comunicação do Instituto Empreender. Lembrando que você pode conferir toda a programação da Mostra PUC no site Tais Grip para o especial Mostra PUC. Tais Grip para o especial Mostra PUC.